São Jorge para falar sobre a Páscoa, o Corinthians promove um evento social para distribuir chocolate para a criança, sabe? Quem acompanhou foi o Alessandro Jodar, fala Jodar sobre o coelhinho da Páscoa para a gente. Oi Tiago! Tudo certo? Eu estou aqui no ginásio no Parque São Jorge, onde está sendo realizado hoje um evento de Páscoa do Corinthians. São mais de 300 crianças que vieram aqui, elas tiveram a chance de se encontrar com o Cássio, que veio, conversou com a meninada, entregou presentes e também falou um pouquinho sobre a situação atual do Corinthians. Olha o Cássio falando, Tiago. A gente está muito feliz com tudo acontecendo, acho que é o fruto do trabalho, acredito que temos a crescer ainda mais e para começar a temporada a gente está muito feliz com esses jogos, com essas vitórias, tendo uma regularidade muito boa. A gente vem ganhando as partilhas, vem ganhando e ganhando bem. Acho que praticamente essas duas últimas para a evolução, as duas últimas partidas ganhamos com autoridade, ganhamos bem. O jogo que a gente veio de dois, pois podia ter sido três, quatro. O Cílteo foi de quatro, mas podia ser mais até. Mas então a gente está muito feliz, mas é passo a passo jogar o jogo, tem que continuar essa caminhada. Acho que os jogadores novos estão entendendo que precisa de todo mundo. Os que estão aqui também sabem disso, que estão há mais tempo. E no sábado a gente jogou com um time praticamente mudado, um time que nunca jogou junto e conseguiu dar uma resposta muito boa. Então é importante no grupo, mas claro, muito feliz estar liderando as duas competições e agora vamos classificarmos no Paulista e depois buscar a classificação na Libertadores. E nesse clima de Páscoa, eu perguntei para o Cássio qual é o chocolate preferido dele, mas o chocolate futebolístico. Era só o que ele respondeu. Você já sabe a resposta, mais ou menos. Ah, não, assim, o melhor jogo, assim, é inevitável, né, de não falar do clássico, né, que a gente ganhou, né, porque eu acho que foi uma marca expressiva contra um rival, e a realidade é muito grande, a gente ter conseguido aquela vitória, acho que foi a melhor vitória, assim, positivamente. Foi um gol de Páscoa muito recheado aquele, né. É, foi, 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 foi bom. Seis para o Corinthians, um para o São Paulo. Pessoal, aqui tem um recado para você. O que vocês iam falar mesmo? A gente ama o Tanajá! Todos amamos o Tanajá!